Eu pessoalmente não sei estrelar um ovo, mas com um personagem cozinha muito bem. Aliás, ele tirou um curso com o José Avilés no Belcanto, teve lá uma noite, mas foi um curso com equivalência. Deu como se fosse quatro anos, não é? Aquela noite foi como se fosse quatro anos. Uma coisa muito engraçada que se passou na cozinha do José Avilés é que eu não fazia a mínima ideia que aquilo era assim. Eu estava convencido que o chefe fazia tudo, mas o chefe não faz absolutamente nada. O chefe prova, está bom, e depois diz assim, mesa dezessete, e eles dizem todos, chefe, tudo ao mesmo tempo, dezessete ou dezoito ajudantes, chefe. E eu, ali, então, mas afinal dizia eu cá para mim, o chefe não faz nada, o chefe sabe fazer tanto que já nem faz nada, manda fazer, não é? Pronto, e eu então estive a ver os ajudantes a fazer, como é que se fazia. Que é uma coisa maravilhosa, quer dizer, a cozinha dirigida por José Avilés é uma coisa fora de série. Foi uma experiência única da minha vida.